Muito bom dia, ouvintes da Estúdio 87, você também que nos acompanha nas redes sociais. Estamos falando direto da BR-470, em frente à Torre Mirante da Serra, onde acontece pelo sexto dia o movimento dos caminhoneiros, que estão aqui reivindicando várias pautas. O movimento, na verdade, no país inteiro está no sétimo dia, mas o pessoal aqui em Veranópolis está no sexto dia. Vou conversar com o Jefferson, que está fazendo parte, está à frente também aqui do movimento. Jefferson, bom dia, seis dias aqui. Vocês têm alguma ideia de quando isso pode acabar ou não? Bom dia. Bom dia para ti, bom dia para todo o pessoal da rádio, ouvintes. Infelizmente, previsão de parar, quem vai poder nos dar é o governo. Ou o exército entra em cena, faz a limpa, ou o governo renuncia, porque agora já deixou de ser uma petição só por combustíveis. e por impostos. Agora o negócio ficou um pouco mais sério. Agora a gente quer uma educação de qualidade para nossas crianças e a gente quer uma saúde de qualidade para nossos idosos e demais população. Então, quando o governo resolver ceder e renunciar lá o presidente e os seus ministros, ou o exército entrar em cena e fazer a limpa, a faxina que tem que ser feita, aí a gente vai parar, vai acabar com a paralisação. Vamos retomar os serviços, vamos dar duro durante uma semana, duas, se for preciso, para poder reabastecer e reestabelecer a ordem de toda a situação do Brasil. Jefferson, vocês tinham ideia da mobilização que os caminhoneiros poderiam fazer no país, como está acontecendo nesse momento? Com certeza a gente previa alguma coisa sim, só que a gente não contava com toda a ajuda que está tendo. A gente está tendo a ajuda do comércio, infelizmente Veranópolis ainda não se tocou, eu acho, porque eu fiz convite sexta-feira, fiz convite quinta, fiz convite ontem, eu estou aqui desde quarta-feira de meio-dia, estou fazendo convite para toda a população de Veranópolis, ontem tinha de 25 habitantes, a gente estava com 300 pessoas aqui no máximo, e desses 300 pessoas, tinha pessoal da agricultura com os tratores aqui, tinha cerca de 15 a 20 tratores aqui, tinha o pessoal das motos do Cowboys da Serra, tem o pessoal dos metralhas que estão com jipe, vão vir aqui hoje novamente, o presidente já estava aqui, pena agora, acabou de sair, foi convocar a galera para vir aqui, é para vir o pessoal das motos, juntamente com o Nequinho e demais pessoal de todo mundo, então eu deixo o convite aberto mais uma vez para todo mundo em Veranópolis, comerciantes, funcionários, empresários, grandes empresários, pequenos empresários que ainda não se fizeram para isso daqui, que por favor venham juntar essa causa, porque não é só pelo pessoal que está aqui, não é só pelo pessoal que está em casa, é pelo Brasil todo, é por uma situação de vida melhor para o Brasil. Jefferson, vocês estiveram aqui, não é então só os motoristas que estão aqui, tem muitos simpatizantes também, né? Temos muito, inclusive aqui no nosso ponto, aqui o que mais vem é simpatizante, motorista a gente ainda não tem muito, porque muitos motoristas de Veranópolis estão presos fora das suas casas, fora do estado do Rio Grande do Sul, aí pelo Brasil espalhado, presos em paralisações do Brasil todo. Ontem de noite eu tive a notícia que estamos com mais de 600 pontos de paralisação no Brasil todo, o Rio Grande do Sul passa de 140 pontos, então acreditei que seja o momento certo da hora de vir para a rua, de pedir para o governo melhorar, de acabar com a corrupção, porque não é aceitável a gente viver com um salário de mil reais, uma professora viver com um salário de mil e quinhentos reais, um bombeiro viver com um salário de mil e oitocentos reais, enquanto esses, sem vergonha, esses governantes estão vivendo com 30, 40, 50, 100 mil, que todo mundo sabe o forro privilegiado que eles têm. Jefferson, se comenta bastante a questão de que há o grande problema da saúde, enfim, o combustível para a segurança pública, que é o principal, e existe também a contradição de que está sendo não bloqueado isso, há bloqueio, você sabe, eu sei que aqui provavelmente não há bloqueio, mas há em outros pontos bloqueios para isso? A notícia que a mídia da televisão, Rede Globo, Band, Record, qualquer outra emissora está passando, é 100% falsa. Essa questão de ter falta de medicamento, falta de combustível, falta disso, falta... O falta de combustível justamente é por causa da paralisação, porque o pessoal da Petrobras, da Refap, já entrou em greve, não vai mais produzir combustível, o que tem produzido tem, o que não tem não vai produzir tão cedo, justamente porque eles também estão indignados com a situação no Brasil. E essa questão que a mídia está falando, que não tem medicamentos, não tem isso, não tem aquilo, cirurgias estão sendo canceladas por causa da paralisação, isso aí é pura mentira. Vocês escutem bastante áudios de WhatsApp que estão chegando, vídeos do Facebook, vídeos de WhatsApp que estão chegando a vocês, que com certeza todo mundo está vendo, está recebendo. Tire um tempinho e escutem para vocês verem a real situação que está acontecendo. O Exército foi acionado, a Força Nacional foi acionada, eles não estão desbloqueando, porque não existe nenhum trecho de paralisação que está sendo bloqueada a pista. Trechos que tem a pista simples, como a nossa região, o pessoal é convidado, alguns são obrigados a ficar, mas alimento perecível, medicamento, carga viva, não está sendo segurado nada em ponto algum do Brasil. Inclusive, São Paulo, Rio de Janeiro, nosso Rio Grande, aqui embaixo, estava com problema de abastecimento de água, porque não tinha produto para fazer o tratamento da água. O Exército foi lá, liberou as duas carretes que iam para São Paulo, foram lá, trataram a água, pronto, está restabelecido o abastecimento da água. E medicamentos, repito, medicamentos, comida perecível, carga perecível não está sendo segura e não está sendo bloqueada em lugar nenhum, ambulância muito menos. A gente sabe que lá no hospital, os animais que estão na agricultura, eles não têm culpa disso. Eles são os menos culpados, é a gente que faz uso deles, não eles que fazem uso de nós. Jefferson, ontem aconteceu um ato aqui, onde vocês trancaram momentaneamente a estrada, rodou o hino nacional, aqui o hino rio-grandense. Vocês estão prevendo mais algum ato? A população pode vir aqui? Eu quero que faça um convite novamente para o pessoal de Veranópolis, para a gente encerrar a entrevista aqui, a gente vai estar ainda cobrindo aqui o evento. Mas faça o convite e já convida a população de Veranópolis, enfim, que esteja aqui presente. Não sei se vocês vão fazer mais atos como esses. Enfim, faça o convite. Ontem nós tivemos aqui, por volta da 1h30, a entoação do hino nacional brasileiro e do hino gaúcho, que para nós aqui do Sul, o hino mais bonito que tem é o hino gaúcho. Como tem aquela frasezinha que diz, povo sem virtude acaba por ser escravo, e é o que a gente está se tornando, escravo de um governo corrupto. Ontem de tarde foi feita a entoação dos hinos, eu tenho o contato direto do delegado da PRF, o Lucas de Bento Gonçalves, ele é o coordenador da nossa região. Ele deslocou uma viatura, que veio o Gustavo e o Zeiman, aqui para nos ajudar, nos auxiliar na paralisação da via. Trancamos a via por cerca de 15 minutos, eu fiz um breve discurso. Confesso que fui um pouco estúpido com o povo que está em casa, porque aqui todo mundo está indignado, porque em uma cidade de 25 habitantes, como já falei, apenas cerca de 300 pessoas vieram aqui, 250, 300 pessoas, sendo que não tinha quase ninguém da cidade. A maioria era agricultor, era pessoal de fora, que mora fora, os ao redor da cidade. Então eu deixo aqui aberto o convite, e peço desculpas por ontem ter sido um pouco estúpido, com o pessoal que estava em casa. porque é uma maneira, a gente está indignado, porque não tem condições assim. O povo não apoia, e depois esses que estão em casa, no seu conforto, que não querem sair de casa, são os principais a reclamarem depois. Ah, porque não está bom, porque não é isso e aquilo. Está ruim, não dá para comprar comida, não dá para abastecer carro, é isso e aquilo. Mas na hora que pôde, que teve a chance de vir aqui, apoiar, ajudar e se unir a essa causa, não vieram, ficaram em casa. Então eu peço desculpas novamente, e deixo aqui aberto o convite para todos, venham aqui, nos ajudem, colaborem com isso, venham de a pé, venham de carro, tragam cadeiras, tragam as crianças, tragam a cuia com o chimarrão, tragam baralho, tragam mesa, se quiserem jogar, se distrair, água quente, se nós não tivermos para todo mundo, a gente providencia um pouquinho de paciência, a gente dá jeito para todo mundo. Teremos almoço aqui, pessoal, eu quero agradecer também a todos os colaboradores, antes eu fiz menção de um só, porque eu não tenho prática, eu não tenho jeito para falação assim, estou pegando jeito agora nesses dias, peço desculpas a todos também por isso. Mas eu quero agradecer a todo o pessoal, todos, todos o pessoal que está colaborando de alguma maneira, trazendo carne, trazendo pão, trazendo bebida, a todos, eu agradeço de coração, não só eu, todo o pessoal que está aqui atrás de mim, agradece de coração, porque não seria possível ter comida aqui sem a ajuda de vocês. se quiserem colaborar, agradeço, porque nós estaremos aqui hoje, estaremos aqui amanhã, se possível terça-feira, até o governo ceder e nos der uma boa causa para isso. Então, eu deixo aberto, convido a todos, pessoal, por favor, venham aqui, não adianta ficar em casa e depois querer reclamar e chorar o leite derramado. Ontem fiz um ato simbólico do derramamento de leite aqui para provar que o agricultor também, a Santa Clara já deu a baixa que está jogando cerca de 100 mil litros de leite por dia fora. Não é mil litros, não é dois mil litros, é 100 mil litros de leite por dia, fora, por dia. Então, eu acho absurdo e creio que todo mundo que está em casa também está achando. Então, por favor, saiam de suas casas, venham aqui na rua, nos ajudem, participem e façam acontecer que esse é o momento. Muito obrigado a todos. Jefferson, obrigado e sucesso. Eu que agradeço e tenham todos um bom dia. Está aí o Jefferson, ele que está à frente do movimento aqui também, está junto com os outros motoristas aqui simpatizantes neste movimento dos motoristas aqui em Veranópolis, que, como eu falei, entra no sexto dia, o sétimo dia do movimento no país inteiro e a Rádio Estúdio continua acompanhando toda esta movimentação. Didio Lusato, das ruas de Veranópolis, para a Rádio Estúdio. E aí,